Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charul. Essa é a terceira versão do vídeo apresentação do canal. E eu fiquei pensando, por que tantas versões? Eu cheguei à conclusão que esse número de versões, na verdade, eles refletem a evolução do canal, a evolução do projeto Mr. Charul. E essa evolução só foi possível com a participação de vocês, comentando os vídeos, participando das mídias sociais, e agora vocês podem participar também através do site Mr. Charul. www.mrcharul.com Lá vocês vão encontrar uma forma de apoiar ainda mais o projeto e o canal Mr. Charul. Se é a primeira vez que você está visitando o canal, eu queria dizer que a proposta do canal é comentar e compartilhar. Eu compartilho a minha experiência pessoal como fumante de charutos não cubanos aqui nos Estados Unidos. Além de fazer reviews de alguns charutos, eu também trato de alguns temas relacionados aos charutos, a tabaco, mas numa perspectiva pessoal, sem nenhuma intenção secundária. O canal Mr. Charuto é um canal sem patrocinadores e que escolheu uma forma de autofinanciamento. E esse autofinanciamento depende da participação de vocês, tanto nas mídias sociais como no site e aqui no canal comentando. Então eu conto com a participação de todos vocês. Espero que vocês visitem o site, comentem os vídeos e principalmente que vocês sempre fumem bem. Tchau. 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 Tchau.